Fui ela que acabou Mas ela sabe que a culpa é toda dela Eu sei que ela gosta que a vá levar Ao trabalhar a discoteca a outro lugar Ela gosta de mandar e a todos mostrar Que não passo de um homem só para brincar Eu já tentei lhe dizer, explicar, desenhar Que não estou a gostar Mas ela insiste em me dizer Que é assim que tem que ser Não vai acabar Foi ela que acabou E eu não paro, não paro de pensar nela Foi ela que acabou E eu não sei, eu não sei viver sem ela Foi ela que acabou E eu não paro, não paro de pensar nela Foi ela que acabou Mas ela sabe que a culpa é toda dela Eu sei que ela gosta que a vá levar Ao trabalhar a discoteca a outro lugar Ela gosta de mandar e a todos mostrar Que não passo de um homem só para brincar Eu já tentei lhe dizer, explicar, desenhar Eu já tentei lhe dizer, explicar, desenhar Que não estou a gostar Mas ela não estou a gostar E eu já tentei lhe dizer, explicar, desenhar E eu não sei, eu não sei viver sem ela Foi ela que acabou E eu não paro, não paro de pensar nela Foi ela que acabou Mas ela sabe que a culpa é toda dela Foi ela que acabou E eu não paro, não paro de pensar nela Foi ela que acabou E eu não sei, eu não sei viver sem ela Foi ela que acabou E eu não paro, não paro de pensar nela Foi ela que acabou Mas ela sabe que a culpa é toda dela Mas ela sabe que a culpa é toda dela Mas ela sabe que a culpa é toda dela Ora então, seja muito bem-vindo Aqui está o assador das castanhas de Carrasê de Montenegro